Maria Rita Foi por ter ficado e de te enamorado Oh Maria Rita e chora por ti A Maria Rita que é tão bonita Seus olhos azuis são da cor do mar Há muitos olhos que sonham por ela Mas a todos diz que não quer amar Se dizem que é bonita é verdade sim senhor Maria Catavento é mentira sim senhor Ela tem a graça de uma borboleta Que na primavera vai de flor em flor Gosta de cantar, de rir e dançar Fala muito sério de coisas de amor Mas se lhe perguntam se ela quer amar Numa gargalhada diz que vai pensar Mas se lhe perguntam se ela quer amar Numa gargalhada diz que vai pensar A Maria Rita que é tão bonita Seus olhos azuis são da cor do mar Há muitos olhos que sonham por ela Mas a todos diz que não quer amar Se dizem que é bonita é verdade sim senhor Maria Catavento é mentira sim senhor Oh Maria Rita quem te disse a ti Para mim é um homem que tu dizeres sim Oh Maria Rita quem te disse a ti Para mim é um homem que tu dizeres sim Mas se tu perdês essa ideia sim Olha que também é um perdido por ti Mas se tu perdês essa ideia sim Olha que também é um perdido por ti A Maria Rita que é tão bonita Seus olhos azuis são da cor do mar Há muitos olhos que sonham por ela Mas a todos diz que não quer amar Mas a todos diz que não quer amar Portra Bobby M壮ar Mcillor Música 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 Música